A REGRESSÃO VIDAS PASSADAS Karina Peterson tem 54 anos e vive em Deje, 5 quilômetros ao norte de Karlstad. A reencarnação tem um papel central na sua concepção de mundo. Ela encontra segurança nela. Eu acredito numa vida passada e a morte não é uma coisa que me dá medo. Mas isso não significa que eu queira morrer, eu quero viver uma vida longa. Eu sou... eu só não tenho medo. Eu acredito que o ser humano tem muitas vidas. Nós levamos Karina de volta no tempo. Qual é o seu nome? Kathy. E meu sobrenome é Schumacher. E descobrimos pistas interessantes. Uma coisa depois da outra parecem estar certas. Todos os sentimentos voltaram. Será que Karina viveu uma vida passada? REGRESSÃO VIDAS PASSADAS O que acontece ao espírito quando o corpo morre? O ser humano procura respostas a respeito da vida e da morte. Alguns acham que a resposta está dentro de nós. E as lembranças e experiências de vidas passadas estão guardadas em nosso subconsciente. Neste programa faremos uma regressão a vidas passadas. Para encontrarmos as memórias de uma vida passada. REGRESSÃO VIDAS PASSADAS A palavra reencarnação é uma palavra que vem do latim. E naquela língua significa renascimento. Muitas vezes a palavra está relacionada ao karma. Em outras palavras, nossas ações nesta vida afetam diretamente nossas próximas vidas. Em geral, cientificamente, as pessoas não costumam acreditar nessas teorias. E não existe nenhuma prova concreta de que a reencarnação exista. Normalmente, quando nós falamos desse assunto, todas as histórias são baseadas em relatos de experiências pessoais ou, então, na convecção pessoal. No programa de hoje, nossa convidada é Karina Peterson. E faremos uma viagem com a alma dela. Karina trabalha como terapeuta e atende em sua casa. Por que está dizendo que esse trabalho é muito melhor? Bom, na verdade, eu acho que combino com essa profissão. Porque eu sou uma boa ouvinte. Me diga o que você precisa fazer para poder dar mais um passo. Quando você pode trabalhar com pessoas nesse estado, já é ótimo. Mais alguma coisa? Karina quer muito explorar a base daquilo que ela acredita e poder compartilhar o sentimento de segurança que ela encontrou. Eu gostaria de ajudar de alguma forma. Agora eu tenho uma oportunidade de provar que a vida continua. Vamos ver o que essa experiência vai nos ensinar. Vamos ver. Vamos permitir. Jürgen Senval é um terapeuta e usa sempre a terapia de regressão. Eu acredito que memórias de vidas passadas são totalmente naturais. As pessoas as tiveram e sempre as terão. Não é nada misterioso ou estranho. É natural. Isto não vai ser uma investigação científica. É mais uma documentação das experiências pessoais de um indivíduo, onde nos perguntamos se é possível que tenhamos vivido uma vida passada. Baseados nisso, através da regressão, poderíamos lembrar desta vida? Sinta-se quente, confortável, bem relaxada. Usando vários exercícios de relaxamento, Karina é levada a um estado de transe. Ela está profundamente relaxada, mas acordada o tempo todo. E quando quiser, pode retornar deste estado e suspender a sessão. Jürgen sabe por experiência quando Karina está pronta. 2, 1, 0. Agora. Você é homem ou mulher? Menina ou menina? Menina. De qual país você é? Holanda. Holanda. Amsterdã. Estou parada lá. Amsterdã. Esperando meu pai sair. Eu não quero estar lá. Cheira mal e o papai, ele... não é bom com os homens que trabalham lá. Eu tenho vergonha, porque ele não trata bem as pessoas que trabalham para ele. O que estão fazendo ali? Eles estão fazendo barcos. Tem cheiro de piche. Eu gosto do cheiro, mas tem outro cheiro muito forte também. Você não acha uma substância perigosa? Acho. E muitas pessoas já ficaram doentes. O papai não quer nem saber disso. É errado tratar as pessoas desse jeito. Quando eles ficam doentes, ele não liga. Ele ignora completamente. Se esse é seu pai, cadê a sua mãe? Ela está morta. Faz alguns anos que ela morreu. Qual é o nome do seu pai? O sobrenome dele é Schumacher. Qual é o seu nome? Kathy. Kathy. Você é natural da Holanda? Não. Nós viemos da Alemanha. Vamos adiante no tempo. Você ficou mais velha. O que aconteceu na sua vida? Estou viajando para Munique, na Alemanha. Vou estudar medicina. Karina nos diz que a negligência do pai com vidas humanas a fez sair de Amsterdã para estudar medicina. Ela descreve um professor na universidade em Munique. Tem um professor que é muito simpático. Ele é mais velho e tem óculos redondos. Eu acho que ele é russo e eu acho que o sobrenome dele é Urit. É Urit. Você consegue ver em que ano está? Eu vejo 1936. Karina fala sobre um namorado que passa muito tempo com ela. Estamos usando... Parece que é uma roupa esportiva. E pedalamos bastante. Pelo menos um quilômetro. E então chegamos numa floresta muito bonita. A gente caminhava lá. Qual é o nome do seu namorado? Renzi. O Renzi morreu. Depois que sofreu um acidente de carro, ele foi atropelado por um carro. Depois do acidente, a vida de Kat tomou um novo rumo. Fiquei doente. Mas não deixei que ninguém me examinasse. Eu sabia que não podia ser tratada. Descobri que tinha câncer no estômago. Que não tinha cura. Não tinha jeito. Em que ano estamos quando você começa a deixar seu corpo? 42. 42? É. Eu me vejo deitada e... Me sinto relativamente em paz. Quando a regressão termina, Jürgen traz Karina de volta ao presente. Abre os olhos, se espreguie, se você está pronta para apreciar o resto da vida e sentir-se bem. Será que Karina viveu uma vida passada como Kat Schumacher? Já que a vida adulta de Kat começa em Munique, nossa pesquisa começa ali. Após a regressão, Karina fez um desenho da Universidade de Munique. O edifício universitário em Munique não corresponde à descrição de Karina. O edifício é quadrado e não tem nenhuma torre. Nós contatamos a universidade de qualquer maneira para descobrir se havia uma Kat Schumacher que estudou medicina lá durante os anos 30. Mas o arquivo dos estudantes daquela época desapareceu por causa de um incêndio no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas quando o pessoal que trabalha lá ouviu a história de Karina, disse que havia uma informação na qual Karina deveria dar uma olhada. Nascida em 27. E o que você acha agora, Karina? O que você me diz? Está mesmo convencida que já viveu uma vida passada? Acho que sim. Acha que é verdade? É mesmo? Eu acredito que as pessoas vivem muitas vidas. Isso não é novo para mim. O que é novo é poder constatar, porque em geral as pessoas não fazem isso. Eu acho que isso é ótimo. Mas se esta foi a sua vida passada, ela foi bem próxima da sua vida atual, não é? É isso mesmo. Eu morri e o mais engraçado é que eu voltei muito rápido. Muito rápido mesmo. Isso é estranho. Agora, já pensou nisso? Na sua vida passada, você morreu muito jovem, não é verdade? Aham. Mas se você do passado tivesse vivido e ficado muito velha, estaria aqui hoje e você de hoje não existiria. É um pensamento interessante, não é? É. É mesmo. É uma coisa para se refletir. Uhum. Uhum. E você está pronta para viajar? Claro. Vai ser muito emocionante. As experiências de Karina durante a regressão nos trouxeram aqui para Munique, no sul da Alemanha. Como as experiências de Karina ocorreram somente há 60, 70 anos, ou seja, é muito recente, nossa busca por traços de sua vida passada provavelmente será muito mais fácil. Mas Munique, como muitas outras cidades europeias, está profundamente marcada pela Segunda Guerra Mundial, quando quase 50% dos seus edifícios foram destruídos. Quando Karina chega à universidade, ela conhece Andréas, que é bibliotecário assistente do arquivo da universidade. Ele disse que, apesar do arquivo dos alunos não existir mais, o arquivo dos professores ainda existe. Ah, bom, vamos ver. O que eu tenho aqui é o arquivo de um professor, Urich. Aqui. Oh! Isso é impressionante. Olha. Tem um professor que é muito simpático. Ele é mais velho e tem óculos redondos. e eu acho que o sobrenome dele é Urich. Olha só. Incrível. Está escrito aqui. É exatamente o que eu vi. É o professor Urich. E ele... era da faculdade de medicina. 1936. É isso. Olha só. É essa data. É preciso. Eu estou em 36. Isso me deixa tão feliz. Feliz. Eu me sinto muito feliz e emocionada. Eu sei que eu gostava tanto dele. Eu posso sentir a alma e o espírito dele aqui nesses documentos. Esse professor se torna cada vez mais importante para mim. Ele acredita em mim e eu sempre que posso, passo bastante tempo comigo. Os documentos no arquivo confirmam a história de Karina. Quando Cat estava viva, havia um Urich, que era professor da universidade. Mas os documentos incluem mais informações. Ah, isso é tão divertido. Tem uma coisa, hein? Olha só. Otto Urich, 1894 a 1957. Morreu em 1957. Inacreditável. Todos os sentimentos voltaram. Quando eu o vi. Eu lembro que ele era uma pessoa tão educada. E eu sinto... Sinto uma certa saudade. Deixa eu olhar mais uma vez. Otto Urich, 1894 a 1957. Foi um momento muito intenso. Era quase como se ele estivesse ali. Eu o sentia tão perto de mim. Sentia seu calor e sua personalidade incrível. Isso é maravilhoso. Muito incrível. Fantástico. Regressão Vidas Passadas É isso. Isso é muito legal. É sensacional. Isso é maravilhoso. O que eu vou dizer? É uma aventura. Regressão Vidas Passadas Vai começar a nova... Regressão Vidas Passadas Eu acho que o... Sobrenome dele é Urich. Karina Peterson disse na regressão que estudou medicina em Munique na década de 30. E ela descreveu seu professor favorito, o professor Urich. Nos arquivos da universidade, nós encontramos um professor Otto Urich. Foi absolutamente demais... Para ensino e cultura em Munique. Ver a pasta com o nome Urich nela. E quando eu abri o documento, com a data certa, me emocionei tanto. Ou no último documento, quando vi a foto do doutor Urich, a fotografia parecia tão viva. Foi maravilhoso, como um sonho. Quando eu fiz essa regressão, e eu o vi, eu tive esse sentimento especial sobre ele, que era uma pessoa excelente e fantástica. Eu tive esse sentimento que eu estava bem próxima a ele. E ele se tornou um amigo muito pessoal, mesmo sendo meu professor, porque ele era muito esperto. Quando eu olho para a foto dele, todos esses sentimentos aparecem de novo. O professor Urich estava ensinando na Faculdade de Medicina em Munique, quando Cat estava viva, principalmente no Hospital Infantil da Universidade. Seria nesse Hospital Infantil que Karina estudou, quando ela era Cat? Estamos indo para lá. Karina não sabe onde é o hospital, mas há poucos quarteirões de lá, ela começa a reconhecer o lugar. Eu me sinto em casa e ao mesmo tempo não. Parece que conheço aqui, que eu morava aqui, ou andava muito aqui, mas ao mesmo tempo não me parece familiar. É estranho. Talvez por causa de todas essas casas novas, eu não tenho certeza. mas tenho uma clara sensação de que já andei aqui antes. Olha. É ali, não é? É ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Esse é o hospital. É um edifício grande, com muitas janelas. Acho que tem uma cor verde ao redor das janelas. A casa é preta, marrom, está numa esquina. O edifício é angular. Algumas torres. Aqui é a parte redonda. Eu não sei como chama. Ou a parte com a torre. A torre. E a casa branca, com a cor verde, ao redor das janelas. É, tudo está lá. E eu sei que andei muito, muito por ali. Maravilhoso. É ótimo. Parece que eu andei muito por aqui, milhares de vezes. E devo ter andado. Mas não nesta vida. Qual entrada você costuma usar? Eu tenho que andar no terreno, quase no meio do edifício, a uma grande porta por onde eu entro. Esta é a entrada para a universidade. e todos entram por aqui. Primeiro as damas. Obrigada. O doutor Wolfgang Locker escreveu um livro sobre a história do hospital infantil. Ele nos leva à sala de aula, que ainda hoje é usada. Essa é a sala de aula. De clínica geral. É. Assim que entramos na sala de aula, eu reconheci o lugar na hora. Mas ela não estava igual à época que eu a frequentava. Mas ainda tinha a mesma atmosfera. E eu me lembro como era divertido sentar lá e aprender. E o doutor Ouryty ficava na nossa frente e nos ensinava. Aquilo foi muito emocionante. Bom, vamos lá. Esse é o livro do hospital infantil. E aqui, por exemplo, tem a área da clínica. Parece que ela foi feita mais ou menos nos anos 60. E aqui, no meio desse prédio, bem no coração do prédio, havia um pequeno jardim. Ah, era assim mesmo. E também tem um parque lá fora. No lado de trás. Onde é a entrada? O parque está lá? Tá. Aqui dá pra ter uma ideia desse jardim. É. Você podia se encostar na sombra da árvore em dias quentes de verão. Hum. Então era esse, mais ou menos, o cenário do local. Bom. A descrição da casa feita por Karina é precisa em muitos pontos. Ela é amarela, com a cor verde nas janelas. Ela tem uma torre. A entrada fica no meio do caminho. Logo depois da entrada, há um pequeno parque. Esta é a entrada para a universidade e tem um parque do lado de fora. Uma foto da fachada no livro do Dr. Locker dá origem a mais descobertas. Também tem uma torre nas janelas de cima. Mas, na verdade, elas só são decorativas. Eu desenhei alguns pequenos triângulos aqui e aqui estão os triângulos na casa. Mas o jeito que o prédio está construído hoje não corresponde a esta foto. A explicação é que algumas partes do hospital foram reconstruídas nos anos 60. Hoje, há mais batentes nas janelas e elas são quadradas. Mas eu não estou no hospital agora. Isso foi naquela época. Então, a minha foto bate bem com a do velho hospital. Essa era a planta em 1911. Todas são de 1911. O prédio mais velho que foi feito em 1882 com a velha entrada principal que agora está fechada. e essa parte aqui foi adicionada em 1907 e 1908. É... A planta do hospital na década de 30 é muito parecida com o desenho que Karina fez. O hospital tinha um ângulo que a universidade não tinha. Estava diferente. E eu também ia para a escola ali. Então, não foi estranho o que eu falei da universidade quando desenhei o ângulo. Se eu olhar para este local de cima, eu posso ver a ferrovia daqui. Você segue reto por essa rua. O edifício da universidade fica neste local. E o ângulo é assim. A escola a estação ferroviária. Aqui é o hospital e eu estou de frente. E se eu pegar essa rua, vou sair numa estação de trem. Tenho que andar para cá e vou fazer isso agora. Espero encontrar uma estação de trem. Rua Goethe. Karina anda em uma rua chamada Goethe. Se o mapa que Karina desenhou estiver correto, deve haver uma estação ferroviária no outro extremo. Parece que tem uma estação de trem aqui. Acho que estou no caminho certo. Estacionamento. Espero que sim. não vejo nenhum trilho. Talvez seja do outro lado da casa. Olha, tem muitos táxis aqui. E isso normalmente significa que tem uma estação de trem. Isso é muito legal. É isso. Olha. É o trem. É o trem. Não é demais? É incrível. Demais. Isso é fantástico. O que eu posso dizer? esta é uma aventura fantástica. Eu nunca experimentei nada parecido. Nunca, nunca. Isso é maravilhoso. Aqui é a estação ferroviária. Mesmo sem ter estado antes em Munique, Karina foi capaz de desenhar um mapa na Suécia que nos levou à estação central em Munique. Uma coisa depois da outra parece se confirmar. regressão vidas passadas. Não faz muito tempo que eu vivi essa vida e andei por essa rua. Logo após. E se eu achar um endereço com Schumacher escrito na porta? Talvez eu devesse tocar uma campainha. Quem sabe alguém me reconhece como a Cat da minha vida passada. regressão vidas passadas. Eu não imaginava que uma coisa desse tipo pudesse acontecer. As experiências. Regressão vidas passadas. Seguimos o mapa que Karina desenhou na Suécia que nos levou diretamente para a estação central em Munique. Central Ferroviária. A estação central não foi a única coisa que Karina desenhou. Aqui é a estação ferroviária e eu moro aqui. Me diga onde é que você mora? Que tipo de lugar é? É um edifício bem alto e eu alugo um quarto de uma senhora lá. Ela é uma uma parente eu sei lá. Quando eu saio eu posso ver a estação de trem. Voltamos para a rua para ver se Karina pode encontrar sua antiga casa. Quando ando por aqui eu penso toda vez que não faz muito tempo que vivi esta vida e andei por essa rua. imagine se tem uma porta escrito Schumacher. Talvez eu devesse tentar tocar uma campainha. Quem sabe alguém me reconhece como a Cat da minha vida passada. Não, eu acho que não quero isso. Mas eu ando lá e penso sobre isso. eu me sinto atraída por essa casa cor-de-rosa por algum motivo. Mas essa casa é muito semelhante à casa em Amsterdã se você olhar no alto. Karina parou em frente uma casa muito semelhante ao desenho que ela fez da casa que Cat morava em Amsterdã na sua infância. É uma arquitetura muito especial com um teto arredondado e tem alguns ornamentos em cada lado. E também tem uma janela aqui, no sótão ou qualquer coisa assim. Será que Karina confundiu suas memórias e descreveu sua casa em Munique? Ela fica muito nervosa enquanto caminha para a casa para ver quem mora lá. Quando atravessei a rua até essa casa rosa eu notei que havia muitos nomes na entrada e eu senti que queria muito olhar para os nomes só para ver se havia alguém com o nome de Schumacher. Não tinha. E na verdade isso me aliviou muito. Vangard, Lang e Goldsmith mas nenhum Schumacher. Desta vez vamos sair do local de mãos vazias. Mas ainda temos mais uma coisa para checar. Durante a regressão Karina nos diz que ela se apaixonou por um colega. Qual é o nome do seu namorado? Ela descreveu um grande interesse comum pelas atividades ao ar livre. Estamos usando parece que uma roupa esportiva e pedalando bastante pelo menos um quilômetro. E então chegamos numa floresta muito bonita a gente caminhava lá. Mas não é uma floresta comum que Karina descreve. São pinheiros mas não são os pinheiros normais que você encontra na Suécia. Eles são diferentes. É outro tipo de pinheiro. É uma floresta de coníferas que não tem pinos nem abeto. Nós contatamos o botânico local que nos indicou uma floresta quase um quilômetro a sudoeste de Munique. Esta área é chamada Farstenriederwald. Mesmo que haja algumas coníferas e pinheiros aqui hoje outra árvore dominava a paisagem na época de Kette Schumacher e Renzi. O Larisso Europeu. Vamos até lá para ver se Karina reconhece o lugar. Estou tão estranha agora. Me sinto mais como a Kette do que como a Karina. É muito estranho. o Renzi morreu. Ele sofreu um acidente e morreu. Acho que sofreu um acidente de carro e morreu. E como você reage, então? Eu perdi outra pessoa muito próxima assim como perdi minha mãe. Eu não sei por que eu perco as pessoas que mais significam para mim. Eu acho que isso é muito injusto. Nesta nova temporada... Eu quero falar com você sobre o cronograma... Eu tenho a sensação de que estamos indo para um cemitério para visitar o túmulo do o Renzi. Não estamos fazendo isso, mas estou sentindo como se fosse isso. Era normal para ele e para mim pedalarmos até essa floresta. A sensação de liberdade e felicidade... Eu reconheço a estrada e sei que estamos no caminho certo. Eu reconheço este lugar. É esse tipo de floresta. Ainda não chegamos, mas sei que estamos chegando mais perto. É aqui. É aqui. Quase um quilômetro floresta adentro, Karina nos pede para parar o carro. Será este o lugar que Karina viu durante a regressão? É aqui. para parar o carro. É um sentimento estranho estar aqui de novo. Não faz tanto tempo assim. É como se eu estivesse aqui pela primeira vez, sozinha. Isso é tão triste, mas o lugar dá a sensação de paz que sempre deu. Mas é tão triste agora. É quase um cemitério. O Renzi não está enterrado aqui, mas é o que se sente ao vir aqui. Será que Karina Peterson, de Dej, nos arredores de Karstad, esteve neste lugar antes? Será que ela andava de bicicleta com seu namorado nesta floresta, como Kat Schumacher? Ela esteve aqui em uma vida passada? Quando me encontrei com Karina mais tarde na floresta, ela estava muito emocionada com os acontecimentos de hoje. Senti como se já tivesse estado nesta floresta onde eu e o Renzi costumávamos caminhar e deu muita tristeza pensar nele. Mas é só tristeza ou você sente mais alguma coisa? Eu senti uma espécie de paz depois que o pior passou. Você me entende? E eu reconheci muito bem essa paz. dos passeios de bicicleta que ele e eu fazíamos aqui. Eu gostava muito dos passeios. E eu sinto isso agora também. É muito bom estar aqui. Sinto que a floresta é muito importante para mim ainda na minha vida presente. Você teve uma vida passada aqui na Alemanha? Ah, com toda certeza. Eu tenho certeza. Você tem certeza? Uhum. Estou convencida. Senão eu não conseguiria vivenciar tudo isso e reconhecer todos esses lugares onde eu estive. E como é a sensação de estar tão convencida assim? Você se sente seguro quando está convencido que viveu outras vezes. É agradável viver muitas vezes. Você não tem que viver a vida só uma vez. Você pode viver muitas vezes. Pronta para voltar para casa? Estou. Estou pronta para ir para casa. E é uma alegria grande. Estou muito grata de ter tido a chance de fazer isso. Vai ser ótimo voltar para casa e pensar sobre tudo isso. Karina Peterson nos levou por uma viagem pelo tempo para uma vida quando ela estudava medicina em Munique na década de 30. Oh! É ele. Karina mencionou um professor cujo nome é Urit. E nos arquivos da universidade, nós achamos o professor Otto Urit. Foi uma experiência muito forte. Todos os sentimentos estão de volta. Depois, Karina nos levou até o hospital infantil, onde o professor Urit lecionava. É ali. O hospital infantil era amarelo e tinha a cor verde ao redor das janelas. Tinha uma torre, a entrada na parte traseira dava num pequeno parque e o edifício era angular. A universidade não tinha esse ângulo, mas o hospital tinha. Tudo exatamente do jeito que Karina descreveu. É ali. Olha, é ali. Ali está o trem. Seguimos o mapa que Karina desenhou na Suécia, que nos levou diretamente para a estação central de Munique. O que posso dizer? Isso é uma grande e maravilhosa aventura. Mas não havia ninguém com o nome de Schumacher no endereço onde Kat poderia ter vivido. É aqui. Depois, Karina nos levou para a floresta com lariços, onde Kat e seu namorado Renzi costumavam andar de bicicleta. É quase como um cemitério. O Renzi não está enterrado aqui, mas é o que sinto neste lugar. Teria sido tudo isso apenas coincidência? Haverá uma explicação natural para tudo isso ou Karina viveu uma regressão à vida passada? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri